Fala galera, tudo beleza? Estou de volta com Street of Rage 4, dessa vez fazer missão no esgoto e desbloquear o Adan. Olha aí que maravilha. Vamos lá, lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força, não custa nada. Vou tomar veneno, aí é foda, né? É foda, parece uma coisa mesmo. Parece um frangão, tem jeito, eu que tenho que comer mesmo, porque... Ai, esses caras nesses ganchinhos aí, ninguém merece não. Mas tá legal o Street of Rage, hein, mano? Bem legal, mano. Eita, caralho! Como é que eu te passarei agora? Ah, vou pegar, vou pegar, mesmo que... Pega o bagulho! Você perde sangue na radiação, porém... Você recupera a bater nos inimigos. Vou guardar o especial para o boss, né? Rapaz, eu saquei. Rapaz, eu saquei. O cara passou, hein, pensei que ele ia morrer. Eita, porra... Eita, porra... Eita, porra... Eita, porra... Eita, porra... E ai? Ah, tem que subir... olha que da hora o cenário, olha o cara chutando o banheiro ali, que vândalo vixi, olha vixi esses cara e nego-cabeçados só umas mulheres umas motoqueiras aqui não é pouca não olha o maior tanto que tem aqui vixi Os caras com bastão de sinuca para bater na gente Toma, bolada aí Não é boa já né, não é possível cara, acho que não Esse caindo da faca quente que é da faca da mão Ah vai se lascar Caraca Olha o frangão ali, o cara não pegou o frangão Não é, boost também é foda Afemaria Você não acerta o negócio, é foda Oh louco, oh louco Cadê essa miséria? Rapaz Tá uma porra Ué que porra, tem um canguru ali Tá de sacanagem né Pega o frangão aí doido Ué Ué Olha o boss hein Caraca, pressa o boss no primeiro Mano O que é esse cara? Não, não Gasta os seus aí agora meu irmão O cara tem especial aí, não gasta não, gasta especial doido Meu deus Meu deus Eita porra O cara tá vacilando, tá com especial lá e não gasta Porra Porra Até que enfim Vixe maria Olha, tem coisa nas motos aqui pra quebrar Eita desgraceira hein Morre Morre, mas tudo bem O cara tá com zero vida ali já Como assim, como ele morreu tanto assim? Focar no boss, focar no boss, não lascou Ae garoto, ae Ae garoto, ae Mano Como é que joga isso aqui sozinha? Tem condições não Ae, passamos Caraca, trabalhoso isso aqui hein Malandro Bom galera, então é isso aí Finalizamos a fase 5 Se inscreve no canal aí se não for inscrito pra dar uma força Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui Tchau 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 Tchau